Uma afirmação logicamente equivalente à proposição é... Então, a primeira equivalência da condicional é a contrapositiva, até brinco. Toda condicional tem outra condicional dentro dela, que é a contrapositiva. E qual é a regrinha da contrapositiva, para a gente não perder tempo? Então, nega tudo, nega tudo, e depois o quê, pessoal? Inverte. Nega tudo, inverte. Nega, nega, inverte. Então, como é que ficaria essa estrutura lógica? Vamos lá. Se não encontro qualquer termo, não basta só negar, tem que negar e inverter. Se eu não encontro qualquer termo, então não descubro a lógica de formação da sequência. Tem isso nas respostas? Não. Aí, pessoal, você não deve ficar nervoso. Por quê? Se não é a primeira, com certeza é a segunda. A ideia é sempre essa da equivalência. Uma condicional, ela pode se transformar em outra condicional, que é a contrapositiva, ou se transformar numa disjunção, que é o ou. E como é que é essa transformação da condicional para a disjunção? É a regrinha do Neymar. Ó, segunda regra de equivalência. É a regrinha do Neymar. Negar a primeira parte ou mantém a segunda. Tudo lindo. Então, aqui, ficou bem claro que ocorre uma troca do C, então, pelo O. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou trocar o C, então, pelo O. E depois, repete aí na sua casa. Vou colocar o Neymar para jogar. O que seria isso, Marcão? Vou negar a primeira parte. Coloco o Neymar para jogar. Nega a primeira parte. E depois, mantém a segunda. Então, negando a primeira parte, descubro a lógica de formação. Negando, vai ficar o seguinte. Não descubro a lógica de formação. Mantém a segunda parte. Então, você vai repetir o que está ali. Encontro qualquer termo. Então, pessoal, já está aqui bonitinho para você. Já está tudo escrito aqui. Vamos lá? Olhando aqui a equivalência. Como um todo. Não descubro a lógica de formação. ou encontro qualquer termo. Isso aparece aonde, pessoal? Na letra E. De eu vou passar na Polícia Civil São Paulo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá.